Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Veja onde eu estou aqui, ó, dentro do roçado. Logo no início do vídeo eu vou pedir que vocês deixem o joinha. Se não é inscrito, te inscreve no canal e não esquece de deixar o teu joinha e o teu comentário. A gente tem o maior prazer em responder todos os comentários que vocês fazem, tá certo? Bora pro vídeo, pessoal. Vocês sabem que aqui, a nossa roça, o nosso sítio aqui, a gente trabalha com o consórcio de planta, a gente tá em trabalho de construção da nossa agrofloresta, né? A gente já conseguiu aqui colocar um número grande de plantas frutíferas e assim, com a força de Deus e a nossa força de vontade, nós vamos ao pouco transformando esse espaço aqui que antes não tinha nada que produzisse, nada que fosse lindo aos olhos, né? Mas a gente tá aos poucos transformando. A gente já tem aqui, ó, várias, várias plantas. Tem as que são de cultivo rápido, no caso aqui o milho e o feijão, que a colheita é em torno de três a quatro meses. Temos a laranja, o mamão, o coco, a jaboticaba. Esse aqui foi o que a gente fez há um mês atrás. Tem aqui no vídeo, tem aqui no canal o vídeo que a gente fez arrancando lá a raiz com o pezinho da jaboticaba e plantando aqui. Graças a Deus, vez ou outra dão uma chuvinha, ele nem murchou as folhinhas, ó. Já tá saindo até pezinho novo. Pezinho não, folhinhas novas, não é? Vejam como ele tá conseguindo, dando continuidade ao crescimento normal. E, na verdade, aqui foram dois que a gente fez pra plantar aqui. Tem esse e tem o outro. O outro é menorzinho, tem menos folhas, mas, ó, também continua aqui lindo. E, se Deus permitir, nesses dias vai tá cheio de jaboticaba. Aqui, ó, a gente trabalha a nossa agrofloresta no manejo de policultura. Policultura, vocês já ouviram falar, policultura é a técnica agrícola de produzir várias plantas, ter vários cultivos no mesmo espaço. Ao contrário da monocultura, que você trabalha com uma única variedade agrícola, aqui a gente faz o consórcio de planta. A gente vem trazendo várias variedades e plantando. Aqui, no caso, nosso sítio já tem várias plantas. Aqui, ó, o limão. Veja que lindo esse pé de limão. Esse pé de limão é uma das práticas da policultura, porque aqui tá junto a agricultura e a pecuária. O limão, que é uma planta que fornece alimento, tanto pra alimento próprio, quanto pra você vender, e, nessa forma, você ter seu sustento, como, ó, o capim, que fica na parte rasteira, e que fornece alimento pro gado, que no futuro também vai ser comercializado. A policultura tem tudo a ver com isso, ó. E, assim, vocês estão vendo, ó, que tanto o capim debaixo do pé de limão, quanto o limão, eles não, nenhum demonstra sofrimento pro outro. Todos eles aqui convivem em harmonia. O capim tá ali majestoso pra servir de alimento pro gado. E o limão, vocês estão vendo, né? Aqui, outra forma aqui, ó, tem o capim. No caso, o capim elefante. E, junto ao capim elefante, nós plantamos as nossas mudas de laranja pocã. Algumas sofreram com o impacto do verão, que logo que a gente plantou. Teve uns dias de sol, sequência de sol. Acho que eu acredito que em torno de uns 15 dias, ó. Sofreram bastante, mas quase que morreu esse aqui. Sempre tem uns pés que sofrem mais que o outro. Nesse caso aqui, por pouco, ele não morreu. Mas antes disso acontecer, chegou a chuvinha e ainda tem uma parte verde, que se Deus permitir, vai brotar e vai se tornar um grande pé de laranja. E do lado ali, ó, o capim. Vejam, foi plantado no mesmo dia. Um tá desse jeito sofrido e o outro tá bem lindão, tá vendo? E o capim ali foi retirado, já tá crescendo novamente. E ali do lado, vocês podem ver que tem pé de laranja, pé de limão, pé de manga, banana, muito mato, que no começo do verão vai ser limpo, pra ficar no chão, pra se decompor e servir de nutriente pra todas essas plantas que vão permanecer. E isso se chama, o trabalho, na forma de policultura. É você cultivar várias plantas no mesmo espaço. Umas altas que a gente chama de árvores arbórea e as árvores rasteiras, que são aquelas que ficam mais próximas do chão, não crescem tanto. A vantagem de você trabalhar desse jeito, com a policultura, que é o cultivo de várias plantas, é que você não vai precisar utilizar agrotóxico pra manter as plantas sendo nutrida pela terra. Porque uma vai fornecer nutriente pra outra. Uma vai cair uma folha primeiro, outra depois, e com isso vão se decompor e vai fornecer nutriente. Ao contrário da policultura, a monocultura é você trabalhar um único alimento, uma única técnica agrícola. Só que isso é mais pra quem trabalha de grande extensão de terra, né? Que realmente a maioria trabalha com grande quantidade de agrotóxico, de fertilizante, porque a terra não tem uma outra planta ou um outro substrato que traga nutriente pra ele. Aí o homem vai ter que fazer essa transformação do meio ambiente, com fertilizante, com agrotóxico. O contrário de quem trabalha a policultura, que vai aqui, ó, vejam que coisa mais linda. A banana, aqui ó, um pé de laranja. O Paulo pegou 50 pés de laranja que a gente comprou recentemente e saiu o sítio adentro. Onde tinha um espaçozinho, ele colocou um pé de laranja. Esse ano aqui a gente já vai plantando mais de 100 pés de laranja pra tentar ocupar todo o espaço. Vejam aqui, ó, foi desse pé de jaboticaba que nós tiramos aquelas duas mudas que plantamos lá bem pertinho de casa. Que eu mostrei a vocês aqui no início do vídeo. Foram pés que saíram de raiz. Aí a gente cavou, alcançou a raiz, cortou com um espaçozinho grande, porque tem que ter raiz e formamos aquelas duas mudas. Fizemos uma também que a gente vai doar. E aqui, ó, uma outra técnica de você também repovoar. Se você tem um sítio e só tem uma variedade, só tem um pé de uma variedade que você gosta muito, tem essa opção aqui, ó, a alporquia. Você corta, tem aqui no canal, vídeo explicando como se faz esse processo. Aqui, ele já tem algumas raízes. A gente tá esperando completar, que é entre 90 e 100 dias. A gente vai cortar realmente quando tiver com 90, pra poder as raízes já estiverem madurinhas, pra não correr o risco de morrer. Quando a gente retirar da árvore aí, a gente fazer o corte, a gente não quer que ela morra. A gente vai plantar. E a gente vai fazer várias mudinhas. E esse aqui fica distante de casa, a gente vai plantar perto de casa. E aqui, ó, esse mato, ele, a gente já tá retirando aos poucos pra moer e botar por boi. Depois, esse mato, ele vai voltar pra aqui, pro sítio, em forma de estrumo. Porque os bois tão se alimentando dele. E depois, o esterco do boi, a gente vai espalhar na propriedade aqui, pra servir de estrumo. Aqui, ó, tem um espaço que é bem no terreirinho da casa, ó. Essa aqui é uma casa que tá desativada. E a gente plantou aqui na frente o milho e o feijão pardo. Agora, a gente já tá fazendo o segundo plantio, que vai ser o feijão preto. Mas a gente já também plantou pés de laranja junto. Pra não ficar esse espaço todinho aqui aberto. É muito espaço. A gente tem que ocupar cada centímetro. Porque aqui, nosso sítio é pequeno. E a gente tem que usar todas as técnicas que sirvam pra a gente usar de forma consciente. E não desperdiçar nem um espaçozinho dessa terra. Ali embaixo, ó, vejam. Ali embaixo tem palma, banana e laranja. Tem também uns pés de macaxeira plantado por dentro. Que foi o Cris que plantou. Vez outra, a gente vai arrancar. A gente arranca um balde de macaxeira em cada pé. E aqui, ó, fazendo o caminho inverso pra casa. Que eu quis mostrar pra vocês que a gente muitas vezes hoje ouve alguns termos assim. Policultura, monicultura, monocultura, agrofloresta, consórcio de planta. E todos eles falam da forma correta. Vejam só. Esse pé de banana caixão. Ele é bem debaixo de um pé de laranja de um lado e um pé de manga do outro. E isso não impediu que ele desse um cacho tão lindo desse, ó. É você trabalhar, trabalhar de forma consciente. Quando você vê que um pé tá causando dano, tá assombrando demais. Você aproveita e no tempo adequado você faz a poda. Além de você ajudar a própria planta que você tá fazendo a poda. Você favorece a planta que tá convivendo ao lado dela. E você, aqueles galhos que vão ficar no chão, vão se decompor e vai fornecer nutriente pras duas plantas. E até mais que tiver ao arredor. Vejam aqui, ó. Essa seca, ela limita de um lado o cercado e do outro aonde a gente faz o nosso plantio. Mas dentro do cercado a gente tem pés de abacate, pés de jaca, pés de manga, limão. Em ambos os lados a gente trabalha a policultura. Sempre associando de forma consciente, sustentável, todas as técnicas que for possível. Veja aqui, aqui tem, ó, um milhinho pequeno e lá na frente tem uns que já são bem maiores, tá vendo? Bem maiores. Aqueles ali não dão umas espigas muito boas porque tem a interferência da lâmpada. Que a lâmpada, ela causa esse impacto. Mas, ó, vai ser perfeito, vai dar ótimo. E assim, ó, zig-zag de fio, zig-zag de plantas, abacate, goiaba, pinha, laranja. Nosso ecossistema policultura.